Te Chamei Com Davi, com meu olho, te ungir Pra reinar e vencer as batalhas Tomo os teus olhos Ponho em ti a minha visão Tomo tua boca Profetiza, filho do homem Tomo teu coração E derrama a unção Sem limites Tomo teu ser Levanta-te Levanta-te Diz o Senhor Tomo os teus olhos Ponho em ti a minha visão Tomo tua boca Profetiza, filho do homem Tomo teu coração E derrama a unção Sem limites Tomo teu ser Levanta-te Levanta-te Diz o Senhor Te Chamei Te Chamei, filho meu Para ser vencedor Te tirei De trás das malhadas Como fiz Com Davi Com meu olho, te ungir Pra reinar e vencer Batalhas Eu te ajudo Te sustento Sou teu escudo Sou teu escudo Sou o teu Deus És meu filho Muito amado Não tem mais Eu mesmo, Senhor Te respaldo Não tem mais Eu mesmo, Senhor Te respaldo Eu te ajudo Te sustento Sou teu escudo Sou teu escudo Sou teu Deus Sou teu Deus És meu filho Muito amado Não tem mais Eu mesmo, Senhor Te respaldo Não tem mais Eu mesmo, Senhor Te respaldo Não tenha medo Eu sou contigo Não tem mais Não tem mais Amém.